Estamos aqui ao vivo para a disputa final entre Relâmpago McQueen e Jackson Storm. Jackson, acha que ainda consegue derrotar o velho 95? Se eu tenho o que é preciso, eu nunca perdi, Chick. O Relâmpago pode ter vencido por sorte, mas não vai acontecer de novo. Uh, ouviu essa, McFarco? E que tal uma atualização, senhorita Certeza? Bom, eu já disse antes, Chick, e vou dizer de novo. Os dados do Relâmpago não são páreo para os do Storm. É isso aí, pessoal. O Relâmpago tem 0% de chance de vencer. Não foi nada disso que eu falei. Essa vai ser mesmo a sua última corrida? O Relâmpago vai vencer novamente? Pelo menos ele está na pista e não desfilando na frente de uma câmera o dia todo. Ai, golpe baixo, Jackson. Pode ir agora, não vai querer se atrasar. Mas vocês viram aqui primeiro os momentos finais antes da lendária corrida entre Storm e Relâmpago. Puxa, está uma noite linda aqui no Autódromo Internacional da Flórida. Ela está lotada de fãs tentando vir um pouquinho do evento eletrizante de hoje. Não sei o que você acha, mas na minha opinião, Jackson Storm é o favorito nessa. Eu não vejo ninguém se equiparando a ele. Ele parece ser invencível. Estou 100% confortável. Começou muito bem. O truque é antigo. Copie em mim. Não vou ficar fora da liderança por muito tempo. Fala aí, ô do fundão. Já está cansado? Ainda está tentando me vencer? Agora eu defino isso. A perfeição melhorou ainda mais. A corrida acabou pra vocês. Uhul! Eu faço o melhor. Estou bem. Estou bem. Estou legal. É assim que eu gosto. Estou me assistindo, né? Parece que está aprendendo. Fala aí, ô do fundão. Para. Está feio. Estou sem graça por você. Hora de uma corrida com campeões de verdade. Cara, isso vai ser mais fácil do que eu imaginava. Melhor que isso. Tenta me acompanhar. Que belezinha. Finalmente. Alguém páreo pra mim. É, a gente se vê, amigo. Não, 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 não. Tá legal, tá legal. Vamos pôr o fandeiro. Você ainda não venceu. Não. Nada de mais. Você sabe o que o seu lugar não é aqui, né? Ah, nada de mais. Eu ainda vou vencer. Não se preocupe. Você não vai ficar convencido, hein? Não. Nada de mais. Isso foi incrível. Achava mesmo que pode me vencer? Tira. Sim. Você ainda não venceu. Aprendi isso com um amigão meu, Matt. O melhor motorista de ré do mundo. Não tô 100% confortável com isso. Confiem, entendo assim, parece fácil dirigir sobre duas rodas. Ainda tá tentando me vencer? Tá bom, gente, acelerar o barco. Você sabe que o seu lugar não é aqui, né? O que importa é a velocidade? Isso aí! Matou bem na aterrissagem. Só não vai ficar convencido, hein? Ah, nada de mais. É só uma competiçãozinha amigável. Eu faço melhor. Isso! A corrida acabou pra vocês. Já venci todos os programas do simulador. Não vai me derrotar. Duas pra cima, duas pra baixo. Tá da mão. Vamos ver quem vai ultrapassar quem na próxima. Eu ainda vou vencer. Não se preocupe. Tá legal, tá legal. Vamos manter os pneus rodando. Opa, são vocês, amigo. Não fica se gabando muito aí. Não, nada de mais. Não tô 100% confortável com isso. E ele cravo a na aterrissagem. Isso nem vai me entrar. O que aconteceu? Alguém ficou surpreso mesmo? Não fica se gabando muito aí. Esse truque é o que eu acho. Ah, nada de mais. Tá legal, tá legal. Vamos manter os pneus rodando. Aprendeu essa comigo? O que importa é a velocidade. Você tá facilitando demais pra mim. Todo mundo prestando atenção. Quem consegue me acompanhar? Fala sério, né? Não leva pro lado pessoal. Eu ganho. Vem de volta a gravação. Não tem como ter ganhado. Sou o Tick Hicks. E bem-vindos de volta ao Alfinetadas do Tick. Vamos falar sobre a performance de Jackson Stork. Ele deu o seu melhor hoje, mas no fim não funcionou. Certamente não era o resultado pelo qual ele esperava. Então, Smoke. Alguma coisa que gostaria de comentar? Olha, Tick. Eu diria que aquela corrida... É, parece que o Relâmpago McQueen ainda não acabou com as corridas. Embora eu pudesse ter vencido essa com um tempo bem melhor. Isso estava arranjado para dar audiência. Você sabe que eu te derroto sempre, Relâmpago. Derroto qualquer lugar, em qualquer lugar. Pode ver. Alguém? Em qualquer lugar? Não se vai, Tick. Não acabamos ainda. Deixa o pé. É isso que o povo quer ver. Valeu por acer, amigos. Vocês estão... E aí, Tick. Obrigado.